Fala galera! Começando mais um vídeo da Just Racer e o vídeo de hoje, um quadro novo aqui no canal para vocês, faremos toda semana um top 5 de assuntos relacionados a carro, beleza? E no vídeo de hoje, como vocês estão vendo aqui no título, top 5 carros mais caros do mundo. Então, se você tem curiosidade de saber quais são os 5 carros mais caros do mundo e o valor do carro mais caro do mundo, acompanhe o vídeo aí, não esquece de deixar seu like aqui para fortalecer o nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal também para vocês não perderem nada do que rola aqui na Just Racer e sempre ficar por dentro de tudo, beleza? Então, bora para o vídeo! Em quinto lugar, temos um carro que muita gente aí conhece e que é muito especial, que é o Lamborghini Veneno. O carro recebeu esse nome em homenagem ao famoso Touro Veneno, que em 1914, durante uma tourada na Espanha, acabou matando o toureiro José Sanches Rodrigues. O Lamborghini Veneno possui toda a sua carroceria de fibra de carbono e possui um motor de 760 cavalos. Ele foi criado em comemoração aos 50 anos da marca e só foram produzidos apenas 9 unidades do modelo. O valor? R$ 24.255.000. E aí Em quarto lugar, Coeniseg CCXR Trevita. Ele é um carro com acabamento em fibra de carbono, com a resina impregnada por pó de diamante. Então você já imagina o tamanho da exclusividade desse carro. Devido a sua complexidade de fabricação, ele se tornou um dos carros mais raros da marca e um dos mais raros do mundo, onde só foram produzidos apenas duas unidades, cada uma vendida pela bagatela de R$ 25.872.000. Chegamos aí no top 3, né? E em terceiro lugar, temos um carro, acho que pode-se dizer que é o carro mais excêntrico dessa lista, que é o Mercedes-Benz Myback Accelerator. Muita gente vai se lembrar desse carro, pois na época ele foi encomendado por uma subsidiária da Goodyear para realizarem testes em pneus. Uma das exigências para se criar esse carro foi que ele fosse capaz de atingir velocidades superiores a 350 km por hora, para que se pudesse testar o limite físico dos pneus em altas velocidades. Com apenas uma unidade fabricada e lançado em 2005, ou seja, 16 anos atrás, esse carro é avaliado em torno de R$ 43 milhões. Com apenas uma unidade fabricada, que é 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 uma unidade fabricada, Em segundo lugar, um carro muito exclusivo e com muito requinte, o Rolls-Royce Sweeptail. Um carro de luxo feito à mão. A maior parte das peças desse carro são únicas e foram feitas exclusivamente para o modelo. A parte de trás do carro é de madeira, lembrando o convés de um iate, e o teto totalmente de vidro. Apenas uma unidade foi produzida a pedido de um cliente especial da marca, especialista em aeronaves e iates. Levou cerca de quatro anos para ser produzido e custou cerca de 70 milhões de reais. Finalmente, chegamos aí no primeiro lugar da lista e disparadamente temos o Bugatti La Voito Nord. O modelo foi apresentado no Salão de Genebra de 2019 e pouco tempo depois foi adquirido por ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O Bugatti La Voito Nord possui um motor 8.0 W16 de 1.500 cv de potência e teve seu design inspirado no Bugatti Type 57 SC Atlantic. Um carro que tiveram três unidades produzidas entre os anos de 36 e 38 e que atualmente só se conhece o paradeiro de duas unidades. O Bugatti La Voito Nord é avaliado em aproximadamente 100 milhões de reais. O Bugatti La Voito Nord é avaliado em aproximadamente 100 milhões de reais. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de um top 5 onde mostramos para vocês os carros mais caros do mundo. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se você tivesse grana, se você compraria algum desses carros ou você compraria outros modelos, teria uma garagem cheia de carros? Deixa aí o que vocês fariam, hein? Não esquece também de deixar seu like aí no vídeo para fortalecer o nosso conteúdo. Se inscreve aqui no canal, só clicar aqui, não custa nada, não demora e vocês ajudam demais a gente. Fora que vocês ficam por dentro de tudo que rola aqui na Just Racer, beleza? Segue a gente também lá no Instagram, Just Underline Racer, porque se esse quadro der certo, a gente continuar postando ele, eu vou começar a abrir caixa de perguntas lá no Instagram para vocês sugerirem temas para a gente criar top 5 aqui para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu demais. Tamo junto. Falou! Falou!